Fala, galera! E aí, moçada, tudo jóia? Chegamos em mais uma videoaula do José Góes para estudar um pouquinho sobre coluna vertebral e dessa vez vamos ver um músculo muito importante. Um músculo que serve bastante para estabilizar cada vértebra só da coluna cervical e só da coluna lombar. Exatamente! Exatamente! Vamos estudar o músculo interespinhoso. Como o nome já diz, ele está entre os processos espinhosos. Mas o detalhe do detalhe é que esse músculo ele só está na coluna cervical e só está na coluna lombar. Você quer ver como é que ele é pequenininho e como é que ele é bastante importante? Segue para cá que eu vou te mostrar aqui nesse aplicativo aqui de anatomia que é um aplicativo muito bacana em que você também pode estar estudando. Chega para cá! Olha só o que eu fiz! Eu dissequei toda a musculatura da região dorsal e deixei só o músculo interespinhoso para que você pudesse ver. Vamos começar com a coluna cervical. Olha só! Vamos trazer bem para cá. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vou diminuir esse zoom. Olha só, gente! Aqui está o músculo interespinhoso. Observa que ele tem dois ventres. Ele tem um ventre do lado direito e ele tem um ventre do lado esquerdo. Olha só! Aqui você tem um ventre do lado esquerdo. Aqui você tem um ventre do lado direito. Esse músculo tem uma origem na parte superior do processo espinhoso. Está ok? E a inserção na parte inferior do processo espinhoso infranjacente. Ou seja, ele só sai de um processo espinhoso para outro. Ele não passa de uma para duas, para três, quatro vérturas, não. Ele é pequenininho e bastante forte. Está certo? Bom, esse músculo aqui da coluna cervical, ela é enervado tanto da coluna cervical como da coluna lombar. Eles são enervados pelos ramos posteriores dos sais. Está ok? Mas a vascularização desse músculo aqui da coluna cervical, aqui do músculo interespinhoso da coluna cervical, é vascularizado pelas artérias occipitais, pela artéria vertebral e pela artéria cervical profunda. Esse aqui, quando a gente vai para a coluna lombar, deixa eu reduzir aqui e deixa eu puxar aqui para a coluna lombar. Olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho. Show! Beleza. Puxar um pouquinho para cá para você poder ver melhor. Eu vou ficar em cima desse braço aqui, mas não tem problema. Aqui você tem também, no mesmo formato, o músculo interespinhoso, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ele tem dois vences, do lado direito e do lado esquerdo. Ele é bem pequenininho. A principal função desse músculo é estabilizar cada vértebra cervical e lombar. Além de dar uma estabilizada, de dar uma segurada nessas vértebras, esse músculo ajuda na extensão. Está certo? A musculatura aqui, interespinhosa coluna lombar, é irrigada pelas artérias lombares profundas. Está ok? E eu vou puxar um pouquinho aqui mais para você poder observar. Está aqui. Olha só de onde ele está saindo. Aqui você consegue ver direitinho. Não consegue? Aqui você tem L1, aqui L2. Eu vou colocar L1 e L2. E você vê de forma muito nígida, muito bonita aqui, esse músculo, está certo? Entre L1 e L2. Da mesma forma, ele se repete aqui entre L2 e L3, entre L3 e L4. E aqui, entre L4 e S1, não tem o músculo interespinhoso. Show? Eu não dei uma viradinha lá na coluna cervical? Deixa eu enfatizar um pouquinho mais, para você ver aqui em outro ângulo. Olha só. Eu tirei todos os músculos para que você pudesse ver. Então, vamos mostrar. Aqui você tem C1, que é o Atlas. Aqui você tem C2, que é o Atlas. E C3. Esse músculo começa lá de cima, de C1 para C2, de C2 para C3, para C3 para C4. E aqui você consegue ver... Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Deixa eu mudar para cá. Aqui você consegue ver bem direitinho, tá? Todo o músculo interespinhoso. Show? Olha só. Trouxe aqui também, no meu Atlas, tá? E deixei separadinho, para lhe mostrar, aqui, ó. Bem marcadinho, que nesse Atlas Clínico aqui, no meu Atlas Clínico, você consegue ver tudo bonitinho. Olha só aqui, ó. O músculo interespinhoso da coluna cervical e aqui da coluna lumbar. Show? Com origem, com exceção, com ação, com inovação, com vascularização. Aqui, eu vou deixar mais pertinho. Ó. Opa! Massa! Bom, aqui nesse Atlas, no meu Atlas Clínico de Anatomia e Mústula Esquelética, você consegue ver todos os músculos do corpo humano separado. Góis, como é que eu adquiro esse Atlas? Como é que eu cobro esse Atlas? Manda o WhatsApp para mim agora, que eu vou ter o maior prazer em te enviar o link, que é o link que você vai ter acesso a esse Atlas Clínico. E eu vou ter o maior prazer de mandar ele aqui, ó, autografadozinho, com uma dedicatória especial para a tua casa, tá? Não perde tempo, tá certo? Adquira o teu Atlas Clínico de Anatomia e Mústula Esquelética, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Show! Bom, não se esquece, o músculo interespinhal ou interespinhoso, tanto faz, é um músculo muito importante, que dá suporte, que dá sustentação e que ajuda a estabilizar a coluna, tanto lombar como cervical. Show! Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, esse WhatsApp que tá aqui, ó, não somente é para adquirir o Atlas, mas também é para falar comigo e tirar suas dúvidas. Até a próxima! Grande abraço e se liga nos próximos vídeos. Tchau!